O Brasil tem a maior carga tributária sobre serviços de telecomunicações do mundo e ela não para de crescer. O Futrecom All Year conversa com Eduardo Levi, presidente executivo da Febratel, Federação Brasileira de Telecomunicações, sobre a citação do mercado. Levi, qual foi o impacto da última rodada de aumento de impostos sobre o setor? Quando se fala em aumento de impostos no Brasil e no setor de telecomunicações, a gente treme um pouco, porque das pesquisas feitas, os trabalhos que nós temos, os dez maiores países que nós pesquisamos, o Brasil tem disparado a maior carga tributária, o dobro do segundo colocado. E isso, para um entendimento simples de uma pessoa que talvez não esteja acompanhando tão de perto o setor, imagine de cada dez reais que uma pessoa vá numa loja, numa padaria, comprar um pré-pago de dez reais para colocar uma carga no seu celular, quase cinco não é utilizado para a prestação de um serviço. A luta grande sobre essas questões todas no Brasil, elas vêm de uma razão absolutamente lógica para aquilo que é o básico do nosso serviço de inclusão social. Talvez um dos maiores programas de inclusão social no Brasil, digital, tenha sido feito pelo setor de telecomunicações com o crescimento que nós tivemos. Nós temos em pessoas ou em famílias que tenham uma renda familiar muito baixa, menor que dois salários mínimos, que infelizmente é no caso do Piauí, por exemplo, mais de 80% da população do Piauí tem como renda familiar menos de dois salários mínimos. E a pesquisa PNAD, que é a amostra de domicílio do IBGE, diz que quem ganha menos de dois salários mínimos tem um uso de celular em torno de cinco reais e sete centavos. Cinco reais e sete centavos por mês. Para ativar um telefone celular, nós pagamos só de taxa de Fistel, 26. Cinco meses é pago por uma taxa. E nós não estamos falando dos demais impostos, porque aqueles cinco reais, para as empresas, vem apenas uma metade, porque a outra metade vai para os restantes das taxas e tributos, dos impostos que nós temos, como ICMS e etc. Então, quando há um aumento dessa carga tributária, ela é tão ruim, porque ela tende a eliminar da base de clientes do setor aqueles que são os que mais sofrem com uma situação econômica difícil. Nesse momento, nós devíamos, ao contrário, estar tentando estimular as pessoas, principalmente aquelas que têm maior dificuldade, ou aquelas que ainda não estão com acesso, principalmente, ao serviço de internet, que entrassem na base. Essa situação teve efeito sobre o crescimento do mercado? Sempre tem, né? Quando você... Existe um trabalho, um estudo, que é conhecido como Curva de Laffer, em que mostra que você tem um limite bom ou ideal de um imposto, para que você tenha o máximo de uma arrecadação em função do uso. E é uma curva lógica. Se você tiver imposto zero, você tem o máximo de serviço. Se você tiver impostos infinitos, ou 100% do valor da sua conta, você não tem uso nenhum. Em termos de telecomunicações, já ultrapassou em muito. Por que vocês resolveram contestar a Condecine? Se a gente for avaliar mais uma dessas taxas, ela tem mais do que a questão do Fistel, que para nós tem uma lógica de uso para a fiscalização dos serviços de telecomunicações, em que pese ela ter sido apenas utilizada em menos de 10% desde que ela se iniciou, A Condecine, ela é uma taxa para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Um telefone público no Brasil paga, porque o STFC paga, pelo desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Os demais serviços também pagam. Não há uma referibilidade em relação a isso. Não cabe uma taxa de serviços de telecomunicações estar sendo aplicado no desenvolvimento de outra atividade que não tem uma ligação direta. Essa foi a questão que nós colocamos. E essa questão nós colocamos nesse momento, porque numa determinada data também houve um acréscimo por parte do governo dessa taxa no valor de 28%. Então, além de já estarmos recolhendo quase um bilhão de reais por ano para um fundo do qual nós não temos uma ligação tão direta assim como o restante, esse aumento de 28% foi, digamos, o pingo d'água daqueles em que você pergunta, aumento de taxas, aumento de taxas. Quando nós fizemos o setor, o painel Telebrasil, no ano passado, no final do ano passado, todo o painel, ao terminar, nós emitimos uma carta. A carta de Brasília 2015 trouxe uma série de pontos onde dizia claramente que o setor não podia mais tolerar aumento de impostos porque íamos perder clientes na nossa base, íamos ter uma dificuldade de aumentar e trabalhar com os nossos investimentos que são tão necessários assim. Então, em função desse aspecto jurídico e da questão do aumento, foi a gota d'água que fez com que nós tivéssemos uma defesa em cima da Condecine. Qual é a atualização mais urgente que precisa ser feita no marco regulatório do setor? Leveza. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país em desenvolvimento em que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre as tantas exigências, sejam de qualidade, sejam de cobertura, sejam de atendimento. Alguns exemplos que são pequenos, mas que para mim são bastante claros. A manutenção de um telefone público no meio da selva amazônica ela tem como obrigação de funcionamento a mesma obrigação de um local tipo Ipiranga com São João, a música, digamos assim. Então essa obrigação num local onde você, de barco, demora uma semana para chegar para fazer uma manutenção faz com que o investimento feito num simples aparelho, num determinado lugar, seja tão absurdamente caro para que você possa dar a ele uma qualidade de serviço maior do que você dá no centro de São Paulo. As exigências lá, obviamente, serão melhores. Automóveis, existem carros com sete airbags, alguns sem airbags. Óbvio que o carro que tem mais airbags é um carro mais seguro, mas a sociedade brasileira admite que nós tenhamos diversos graus de qualidade para um determinado serviço que é o transporte individual e etc. Por que não termos a mesma coisa para os serviços de telecomunicações dentro da expectativa do usuário? Então, metas de qualidade, exigências que são feitas hoje, num momento em que nós estamos passando por uma dificuldade momentânea econômica no Brasil, mas poderiam ser flexibilizados, entre outros, para que nós pudéssemos continuar investindo e até aumentando a abrangência e, posteriormente, voltando a dar uma exigência maior que fosse. Esse é um dos pontos. O outro ponto é a questão da reversibilidade dos bens, que é preciso ficar muito claro, e a questão do marco da concessão. Esse conjunto, na questão da qualidade, por exemplo, é um exemplo de que as nossas metas e obrigações sejam mais leves para que a operação fique mais barata para ser prestada ao cidadão, dentro das necessidades dele, cidadão, e não necessariamente daquilo que nós, engenheiros, anotamos nos indicadores que existem. E também as questões que nos dão segurança jurídica em relação ao que é efetivamente a reversibilidade, o que é efetivamente que vai acontecer em 2025 com a concessão. Como resolver essa questão da reversibilidade? A nossa visão é muito, não diria simples, mas de uma lógica. A lei geral, quando ela foi feita, em 97, ela trazia, naquela época, por parte do legislador e de quem a construiu, uma preocupação da manutenção de um telefone que, à época, era o telefone básico que nós tínhamos, que era o STFC. E, para isso, dizia que era necessário manter essa continuidade desse serviço para que não houvesse o risco do país ter um apagão ou ficar sem esse serviço e etc. Muito bem. Nós estamos hoje, no ano de 2016, a tecnologia evoluiu de uma forma tal que não é mais o grande queridinho da população, o telefone fixo. Mas digamos que seja e esteja por obrigação funcionando. Ele está funcionando hoje? Está. Eu lhe garanto que se alguns milhares de prédios que nós temos vazios hoje pegarem fogo, por exemplo, não afetará em nada a qualidade do serviço telefônico fixo comutado no Brasil. Ora, se esses imóveis, se pegarem fogo, não afetarão a qualidade, eles não estão sendo absolutamente necessários para a manutenção deste serviço. Então, eles não podem, na nossa maneira de ver, ser interpretados como um bem reversível, que só faz sentido ser interpretado assim por ele ser absolutamente necessário para a prestação de um serviço. Ele não é. Essas questões são muito simples dessa forma. Se formos evoluir na questão de cabos, de tráfego e etc., podemos ter uma complexidade maior, mas o conceito é o mesmo. Aquilo que é necessário para a prestação de um serviço telefônico público tem a interpretação de ser um bem reversível. Em resumo, em locais muito pequenos, você presta um serviço melhor do que prestava quando a privatização aconteceu. Eu conversei com o Eduardo Levi, presidente executivo da Febratel. Muito obrigado, Levi. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado.